Saiu a gameplay oficial do terceiro mapa do Projeto Playtime Então siga só alguns tempos atrás Eu tinha mostrado pra vocês aí Algumas imagens do terceiro mapa do Projeto Playtime Beleza? Que tinha vazado lá no Discord oficial da Bomb Games E hoje a gente vai tá vendo A gameplay oficial desse mapa aqui, beleza? Se vocês quiserem mais atualizações do Projeto Playtime Vocês comentem aí e bora lá Ó Aqui o cara tá como se fosse Na versão programador, certo? Ó como é que tá esse mapa, velho Isso daqui é como se fosse uma fábrica Isso daqui é como se fosse uma fábrica Onde tem algumas lavas, velho Fica olhando o que vai ser aqui, ó Ó a lava aí Será que o cara vai conseguir entrar ali, velho? Na foto que tinha vazado lá no Discord deles Só tinha a parte dessas escadas aqui E outra parte ali do lado Mas agora vazou essa gameplay Quero ver se esse mapa vai ser maior Do que os outros dois Assumes no tamanho Isso aqui não tá 100% feito ainda não, velho Mas é a gameplay oficial mesmo Ó Aqui ele tá como se fosse testando Tá vendo ali, ó? Nos jogadores só tem ele só E aí ele tá mostrando Como é que tá o mapa Ó Tem algumas coisas ainda pra adicionar O trem O trem, onde é que tá o trem? O trem tá flutuando Será que esse trem vai ficar aí embaixo? Ou vai ter uma plataforma pra gente subir nele? Ó Caraca, muito massa Já dá pra fazer testar Como é assim? Será que aqui vai dar pra ver os monstros? Mas eu acho que não Que ali só tá ele de player Mas pode ser que ele poderia colocar Ó Ele vai colocar alguma coisa ali, ó Tinha como sumular alguma coisa ali, velho Ó Ele se muda as texturas, velho Muda as texturas do mapa Topzera Então com esse programa que ele tá usando Ele deve passar dentro das paredes também, né? Porque é o programa do desenvolvedor Aqui eu acho que não vai dar pra ver os monstros não Como eu falei Só tá ele de player Mas se ele poderia sumular os monstros pra gente ver, né? Mas bora ver Pra onde é que ele vai agora? Tá mostrando o mapa todinho, ó Será que ele vai passar aqui? Ó Caraca, dá pra passar, fazer tudo, velho Imagina aí O cara jogando o projeto Late Time Online lá com os caras E com esse programa aqui Imagina só Ia ser muito massa Assim Vai subir Ah, pra cima o mapa é grande, velho É grandinho ele, viu? Sim Até então apareceu duas testes, não foi? Ó Ó Olha aí, ó o cara ali Ou não O que é aquilo ali? Ah não, era Velho, eu pensei que era um cara Mas eu acho que é aquele Aquele negócio de ali Vocês viram, né? O tipo de negócio de ali Eu acho que é aquilo mesmo Eu falei no começo do vídeo Que esse mapa ainda tá em desenvolvimento Mas eu acho que os caras Colocar assim Eu acho que já dá pra jogar Mas ainda tem muito bug também Ó Dá pra abrir, será? Não Só quem abre isso aí É o O monstro, né? E aí? Caraca, mapa grande, velho Topzinho Os armários ali Pra se esconder Aí que ele vai voltar Pra O caldeirão ali, ó Ele vai fazer o que? Será que ele vai tirar essa grade? Tá dando algum comando ali, ó Caraca, vai entrar E não morreu, velho Como assim? Mas eu acho que não vai dar Pra gente entrar aí, não, velho Eu acho que não vai dar, não Ó Tirou a lava Eu acho que não vai dar Pra gente entrar, não E agora? Ele vai pra onde? Vai tirar o que agora? Ó Mudou na textura Caraca, preto e branco, velho Massa Só tem cor Só os puzzles E alguns detalhes O resto tá tudo sem cor Imagina o popular Assim E aí? Ó Voltou a cor E aí? Ó E aí? E aí?